Especial Tudo em ti é fora do normal Fico sem saber o que te dizer Como tu nunca vi igual Vi igual Especial Tudo em ti é fora do normal Fico sem saber o que te dizer Como tu nunca vi igual Vi igual Vai chegar O nosso dia vai chegar E eu não vou despediçar Quando te puder abraçar Vai chegar O nosso dia vai chegar E eu não vou despediçar Quando te puder abraçar Eu e tu é pânico De parar o trânsito Isto é pequeno Para nós vamos para lá do Atlântico Onde é que tu estiveste Porquê que não disseste Que existias e não teria andado tão a leste És tudo o que eu sonhei Só não concretizei Quero que sejas rainha Para eu ser o teu rei Lindo amor minha Não pode estar sozinha Prometo ser para sempre teu E tu por sempre minha Vai chegar O nosso dia vai chegar E eu não vou despediçar Quando te puder abraçar Vai chegar Vai chegar Vai chegar O nosso dia vai chegar E eu não vou despediçar Quando te puder abraçar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Se te pego Dou-te memórias Para toda a vida 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 Vai chegar O nosso dia vai chegar E eu não vou despediçar Não vou despediçar Mas não vai chegar Vai chegar O nosso dia vai chegar E eu não vou despediçar Quando te puder abraçar Vai chegar O nosso dia vai chegar E eu não vou despediçar Quando te puder abraçar Vai chegar O nosso dia vai chegar E eu não vou desperdiçar Quando te puder abraçar